E então né, pessoal, aqui é Patos na Paraíba, posto Uberdade, né, isso assim ó, sempre eu falo, depende de que sentido você vem, né, pra quem vem de Piancó pra cá, você vai dar de cara com esse posto, né, aí vai falar, é na entrada de Patos, e pra quem tá saindo de Patos pra Piancó, tá na saída, né, Aí eu almocei ali, a comidinha até boa, barato também, 15 reais o prato, e aqui tá o posto, né, o posto tem um estacionamento bom danado, né, só que eu parei aqui pra tomar banho, não tinha banho, né, a água, e nem óleo diesel pra você, porque o posto tá em fase de transição, né, o posto tá mudando a bandeira, como o Minho falou. Então é isso aí, eu vou bater lá pra frente, continuar minha viagem, e a gente vê no que vai dar.